Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao MundoBet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de maio de 2022, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos? Bom, tropa! Sextou amanhã, graças a Deus a gente está vivendo um grande momento, voltamos a cravar tudo, batemos mais uma vez o bilhete do canal, tá? Não tem jeito, receba, receba que essa semana está boa demais. E o seguinte, vamos lá, amanhã sextou, tem poucos jogos, mas tem uns joguinhos aqui interessantes. Blusa do Vascão, por quê? Porque o Vasco joga hoje? Não, mas também para dar aquela força, né? Mas porque esses dias a gente teve o dia da luta contra a homofobia e eu já comprei essa blusa justamente por conta disso, porque é uma causa muito nobre, tá? Não é só os racistas, mas hoje em dia a gente tem umas pessoas preconceituosas que, na moral, não tem vaga aqui no canal, irmão. Se você é preconceituoso, mete o pé, mete o pé, aqui a nossa tropa é diferenciada, tá? Então, estamos juntos aí, inclusão para todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém também, todo mundo aqui está no mesmo barco, se ferrando aqui no nosso Brasil, mas é isso, dias melhores virão. Vamos embora? Então vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 e meia, pô, ruim, vou meter aqui um bonézinho da Betfair, vou meter um bonézinho igual um bonézinho de cria, como é que é? Assim? Vamos embora. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 e meia da tarde, Alckxerre contra Soshow, pô, vai ficar, vai ficar meio, calma aí, vai ficar meio nada a ver, né? Ficar assim, os caras vão achar que eu estou sacaneando. Vamos lá, é isso aí mesmo, vamos embora, vamos assim mesmo. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 e meia da tarde, o que acontece? É o jogo que vale a vaga na primeira divisão francesa, é jogo único, é a partida da repescagem, Alckxerre, por ter ficado em terceiro colocado, tem a vantagem de estar jogando em casa, é um time melhor também, vamos dar uma olhada aqui no histórico, o Alckxerre não perde para o Soshow a 3 partidas, tem um bom retrospecto, o Alckxerre vem a 3 vitórias seguidas, 8 jogos de invencibilidade, dos últimos 6, em 5, foram ambas marcam, o Soshow vem sofrendo gols a 4 partidas, e das últimas 7, em 5, foram ambas marcam também. Tropa, é o seguinte, favoritismo é do Alckxerre, tem um time melhor, o Soshow inclusive, ele estava jogando uma semifinal, porque como o Alckxerre foi o terceiro colocado, ele já ficou na final e ficou esperando o confronto entre o quarto e o quinto, o Soshow estava jogando mal, estava perdendo, aí teve uma expulsão do time adversário, ele conseguiu a virada, mas senão ele teria ficado pelo caminho. Mas assim, mesmo o Alckxerre sendo favorito, cara, jogo de final, eu não aconselho ninguém a entrar no mercado de resultados, tá bom? Então o que eu iria para esse jogo? Gols, são duas equipes que a gente costuma ver ambas marcam, é jogo único, a partir do momento que a gente ver uma equipe fazendo um gol, a outra vai ter que ir para o desespero, vai ter que ir para cima, e eu quero cravar aqui pelo menos dois gols, tá? Eu não vou ler se ambas marcam, porque eu considero um pouco perigoso, mas dois gols, acredito sim, que a gente tem tudo para ver nessa final. Foi a mesma coisa que eu falei com vocês no jogo de ontem do Rangers, que poderia ser um jogo estudado, né? Mas a partir do momento que saísse um gol, provavelmente sairia outro, porque a equipe ia para o desespero, e ontem aconteceu isso. O Rangers fez um gol, logo em seguida o Frankfurt foi para cima e acabou empatando, tá? Então eu acredito que pelo menos dois gols a gente veja. Placar para mim desse jogo, 2x1 Procxerre, tem tudo para mandar bem aí e garantir essa vaga pela campanha que fez também, que foi bem melhor. 3h45 da tarde, jogo único aqui da última rodada do Campeonato Italiano, entre Torino e Roma. Esse jogo está sendo mais cedo, porque a Roma joga no meio da semana que vem, a final da Conferência League, por isso que ia adiantar um pouquinho para a Roma ter mais tempo para descansar. Roma que é a sexta colocada, e vou falar para vocês, apesar de ela estar na final, lá da Conferência League, é um jogo que ela precisa muito ter atenção, porque no momento ela é a sexta colocada com 60 pontos. A Fiorentina tem 59, que está na zona da Conferência League. A Roma está na Europa League em sexto, a Fiorentina está em sétimo, com um ponto atrás, e a Atalanta, que não está indo para lugar nenhum, também está com um ponto atrás. Se a Roma poupar todo mundo, e porventura perder esse jogo, ou empatar, a Roma tropeçar esse jogo aqui, e a Fiorentina e a Atalanta vencerem, a Roma cai para oitavo, e ela não vai disputar nada, a não ser que vença a final. Mas e se não vencer? E aí? Não vai disputar nada a temporada que vem. Então, é um jogo sim, que independente de ela estar de final ou não, ela tem que garantir esse resultado, porque se ela vencer, aí ela está tranquila, já se garante na Europa League, de qualquer forma. A Roma, que em 37 jogos, fez 56 gols e sofreu 43, o Torino, em 37 jogos, fez 46 gols e sofreu 38. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Torino, nada de interessante, é um time de poucos escanteios, e a Roma dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos do que 3 gols. Vamos lá, tropa, para essa partida aqui, apesar de eu acreditar que a Roma vai vencer esse jogo, eu não entraria nessa vitória seca, tá bom? Toma muito cuidado, a Roma tem vacilado aí, uns jogos bobo, uns jogos bobo, igual esse último, contra o Lanterna, com a mais, não estava conseguindo fazer gol, mas eu vejo um bom cenário, eu vejo um bom cenário, para a gente buscar pelo menos 2 gols, tá? Porque a Roma, só a vitória interessa, para ela empatar e perder, é a mesma coisa, então ela vai para cima do Torino, Torino é um time que está jogando livre, está jogando tranquilo, vai tentar atrapalhar, a vida da Roma sim, porque a gente vê que esses, esses times no final, rola aquela malinha ali, diferenciada, ele vai para cima, tenta ganhar, então eu acredito sim, que tem tudo para ver um jogo aberto, pela necessidade da Roma. Um outro cenário, que a gente pode explorar, é que para mim, para mim, a Roma não perde esse jogo, daria para ir com dupla chance, só que aí, para ir com dupla chance, eu aconselharia a vocês, dar uma olhada na escalação, porque vai que a Roma, pô, me contraria aqui, acabe poupando meio time, então assim, gols, gols é interessante, a Roma está precisando desse resultado, Torino em casa não vai facilitar, ele vai para cima também, eu acredito que pelo menos, dois gols a gente veja, tá? Então, para mim, é mais um jogo de, mais de gol e meio, tem gente que vem aqui e fala, pô, você só fala mais de gol e meio? Às vezes sim, se for preciso, sim, se for preciso todos os jogos vão ser back, se for preciso todos os jogos vão ser mais de gol e meio, é de acordo com a minha análise conservadora, se você gosta de buscar cinco gols no jogo, aí é contigo, mas pelo menos dois gols eu acredito que a gente veja, placar para mim desse jogo, tem cara de ser um a um, ou dois a um para a Roma, tá? Eu acredito que vai ser sim, um joguinho aberto, para mim a Roma não perde, vou repetir para vocês, para mim a Roma não perde esse jogo, mas sem eu ver a escalação, eu não entro não. Quatro horas da tarde, campeonato espanhol, temos um jogo aqui que divide bastante as opiniões, é o jogo do Real Madrid contra o Betis, por quê? Porque o Real Madrid tem a final contra o Lívia, o da Champions League no final da semana que vem, beleza? Só que o Real Madrid, ele muito provavelmente vai titular amanhã, tá? Pelo que eu vi, eu acompanhei até as imagens de uns treinos do Real Madrid, Benzema treinando forte, Vini Júnior também treinando forte para essa partida aqui, e vai o time titular, tipo assim, quase certeza para fechar com chave de ouro em casa, até também para dar ritmo de jogo para o time, não tem como o time ficar muito tempo parado, tá ligado? Não é legal. Mas assim, aí também vem um outro problema, mas isso sou eu que estou pensando, tá? Isso aqui é uma opinião minha, Vinião, já sabe como é que é a opinião, né? Cada um tem a sua, nenhuma é melhor do que a outra. Pô, eu tenho o receio de o Real Madrid com o titular, mas a galera assim, não vai dar o 100%, sabe? Não vai querer forçar uma dividida, já pensou ficar de fora da Champions League? Você titular do Real Madrid, um cara que faz a diferença, será mesmo? Tipo o Vini Júnior, será que ele vai correr o risco de se machucar? Será que às vezes no sprint ali, pô, a bola está quase saindo, será que ele vai querer dar o gás, correr o risco de pegar uma contusão? Isso é coisa que me incomoda, sabe? Será que o Real Madrid vai querer forçar o jogo? Jogar bem, provavelmente vai jogar, porque é o Real Madrid, né? Tem muita qualidade, mas meu medo é em determinados lances, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na classificação, Real Madrid já é campeão, por isso que eu estou falando isso também, o Betis, ele está aqui com 64 pontos, ele não passa o Sevilla, porque na Espanha, o primeiro critério de desempate, é o confronto direto, o Betis não leva vantagem, ele também não pode ser ultrapassado pelo Villarreal, então ele vai ficar aqui na zona da Europa League mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, o Real Madrid não perde para o Betis, há três partidas, Real Madrid dos últimos nove jogos em sete, a gente teve pelo menos três gols, o Betis dos últimos sete em cinco, a gente teve menos que três gols, tropa, eu vou ser bem sério com vocês, eu vou ser ousado nessa partida, eu iria com o Real Madrid, empate anula, indo com o time titular, ah, mas não vai forçar, pô, na moral, o Bernabeu, vocês tem que ver como é que vai estar o Bernabeu amanhã, se eu pudesse estar lá, se pudesse me teletransportar, eu estava lá, imagina o apoio que vai dar o time ali, para a final da Champions, imagina ali todo mundo, ah, ah lá, Madrid, ah lá, Madrid, pô, isso aí vai dar uma motivação muito grande para os jogadores, e querendo ou não, ali eles vão brilhar, ali eles vão brilhar, tá ligado, é o último contato do time com a torcida, antes da Champions, na moral, é Real na cabeça, esquece, Real Madrid, mas vamos com um empatezinho, para ficar tranquilo, empate e água, placar para mim desse jogo, vai ser 2x1 por real, quem quiser explorar gols também, para mim é uma boa, Real Madrid vai se expor, o Beds é um time também maluco, que vai para frente, far gol, levar gol, eu estou acreditando também no joguinho de gols, pelo menos dois golzinhos, tá bom, e é isso, 2x1 para mim por real, e para a gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite, eu tenho o Bahia pela Série B, enfrentando a Ponte Preta, cotação do Bahia está 1.7, para mim é uma excelente cotação, para a gente estar indo com casa, empate anula, se a gente olhar aqui a classificação, o Bahia é o terceiro colocado, para mim o Bahia sobe, pelo time ali, se Deus quiser o Vascão vai subir também, mas o Bahia vai subir, Bahia jogando em casa, são 3 jogos, 3 vitórias, fez 7 gols, não levou nenhum ainda, jogando dentro de casa, esquece, Bahia em casa está passando o rodo, e a Ponte Preta, é uma negação fora de casa, ainda não venceu, empatou 1, perdeu 2, na moral, vitória do Bahia, dá para ir na vitória seca, sem bilhete, fazer uma entrada simples, para mim é uma boa entrada, Bahia jogando em casa, mas para botar no nosso bilhetinho, eu ia com empate anulo, a gente fica resguardado aí, caso a Ponte venha, para um jogo truncado, um jogo de empate, tá bom, placar para mim desse jogo, 2x0 para o Tricolor, esquece tá, é o Tricolor, brabo, vai cravar aqui amanhã, bom tropa, fechamos os nossos jogos aqui, do sextor, separei apenas 4 jogos, talvez tenha outros jogos bons aqui, mas para mim, os que eu vi valor, foram apenas esses, são os jogos que tem mais interesse também, tem até um jogo aqui, que pode ser interessante, é da repescagem, entre o terceiro colocado, da terceira divisão da Alemanha, contra o antepenúltimo da segunda, mas como é uma partida dida, eu vou dar uma segurada, no jogo de volta, eu vou tentar explorar alguma coisa, tá, diferente da França, que é jogo único, mas quem quiser buscar que gols, pode ser interessante, porque a gente sabe que campeonatos, lá da Alemanha, a parada fica quente, até na primeira rodada, na última, enfim, é isso, tá, lembrando, a gente tem muita rodada, jogo, a gente tem muito jogo de última rodada, amanhã e domingo, eu só vou focar em jogos que valem alguma coisa, pode ser o jogo do PSG, pode ser o jogo de quem for, se o jogo não valer nada, eu não vou comentar, já tô adiantando, porque muita gente fala, pô, você não comentou o jogo de tal, não comentou o jogo de tal, porque pra mim, tá, pra mim não interessa, não interessa pro time, não tem que interessar pra mim também, beleza? Então é isso, espero que a gente continue eterno, essa semana boa, se a gente tá, se Deus quiser, eu tô gravando aqui antes dos jogos, então, espero de coração que a gente tenha uma semana muito boa, um dia muito bom, que amanhã seja melhor ainda, e, já sabe, né? Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma duplinha, eu sei que a odd poderia ser melhor, mas, pô, como a nossa grade tá fraca, pra mim, esses são os jogos de menos exposição que a gente vai ter, pra mim, o Real Madrid, mesmo tendo o jogo da final contra o Betis, tem tudo pra mandar bem dentro de casa, diante da torcida ali, apoiando, eu acredito que não vai perder, no máximo, empatar no cenário do Real Madrid com o time titular, e, pra fechar, Bahia é o melhor mandante da Série B, jogando em casa contra a Conte Preta, tem tudo pra fazer uma grande partida, também vencer, mas, no máximo, empataria, a gente ficar resguardado em caso de empate, essa nossa dubla deu total de 1.62 de odd, e, tamo junto, muita fé, pra cima!